Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diasso Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Iremos resolver essa questão da AFA logo após a nossa vinheta aqui no YouTube. Fique ligado, vamos nessa! Bora lá! O que ele quer saber? Ele quer saber a área do quadrado menor dessa figura. Saca só, nós temos aqui um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o que? Teorema de Pitágoras. Lembrando que aqui é L, tá bom? É o lado do quadrado, tá bom? L, L, L aqui. E aqui tudo vai ser X. Então vamos lá, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho o que? X ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado igual a raiz de 10 elevado a 2, que é a minha hipotenusa. 1 raiz quadrado, quando eu elevo ao quadrado, eu vou eliminar o radical. Raiz de 2 ao quadrado é próprio 2. E idem para o 10, vai eliminar a raiz de 10, né? A raiz de 10. O que você faz? Passa para o outro membro, o 2 vai negativo, 10 menos 2 é 8. X ao quadrado é 8. X vai ser igual a raiz de 8. Eu vou escrever assim, gente, ó. X igual a raiz de 4 vezes 2. Qual desse tem raiz quadrada? O 4, ou seja, X é 2 raiz de 2. Ah, professor, quer dizer que isso tudo aqui, ó... Vou fazer um desenho aqui para você entender que é meio esquerda. Isso tudo aqui está sendo o quê? O 2 raiz de 2. Essa partezinha aqui é o lado do quadrado, e aqui ele falou ali, ó, no desenho, que é raiz de 2. Olha para descobrir o lado. O que é que eu faço? Pego o todo menos a parte. 2 raiz de 2 menos a raiz de 2. Quer dizer que o lado, Jackson, é raiz de 2. Perfeito. Agora, o que é o que ele quer? A área do quadrado. A área vai ser o quê? Lado ao quadrado. Ou seja, a área vai ser raiz de 2, ela é levada a 2. E a área é 2. Morreu Maria Prear, gabarito e tem B de Brasil. Está certo, gente? Questão resolvida para você aqui no nosso canal do YouTube. Lembro-te, inscreva-se, deixa o teu like, curta, comenta, compartilha e interaja conosco, tá bom? Conto com você. Olha só esse nosso vídeo da campanha rumo aos 10K. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Jackson Costa aqui. Lembrando a você que chegou aqui no nosso canal, gostou dessa aula, assistiu completa, amou, adorou, gostou do nosso conteúdo. Lembro-se, inscreva-se em nosso canal, participe, interaja conosco. Você tem todos os tipos de vídeos aqui que vão te ajudar. Se são ao vivo, você tem vídeos para concursos lá que a gente resolve em formato de live. Faz a pesquisa aqui que você certamente vai encontrar em nosso canal o melhor conteúdo que vai te agradar e vai te ensinar. São mais de mil vídeos de qualidade imensurável para o teu aprendizado, tá bom? Curta, comenta, compartilha, interaja conosco e acesse ao nosso canal e compartilha, manda para os teus amigos. De repente, vire um membro do nosso canal, clica lá em assinatura e seja assinante aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON